Trailer de X-Men 97, vamos ver qual é que é. Eu tô praticamente inteiro por fora, mal sei o que é. Quer dizer, sei o que é, mas não sei de nada. Vamos ver. Aqui a gente tem já um negócio com X-Men Christmas Special, X-Men Caricom, eu não sei ler. X-Men Dove. Ok. Meus? Oh! Uma nova, uma nova, mas uma marca revitalizada aqui da Mario vindo forte, hein? Ah, isso aqui é animação, né? Então tem que ser visto dublado. Cadê? Dublado. Pode ser uma nova aposta forte aí, pra Marvel botar muita grana nesse selo. Ai, a Marvel Animation. Ok. Temos que ficar vigilantes. O professor confiou a nós o sonho dele. E morreu, foi de base. Mesmo que a situação piore. Oração. Temos que acreditar uns nos outros. Só Sasuke e Naruto ali. Vamos executar isso, trabalhando juntos como uma equipe. Nossa, papai, não cansa de dar ser uma... Eles estão fazendo um desenho atual com tanto estilo inteiro do estilo antigo. Tipo, estilo de cores e tal. É desgraça. Que isso? A mim, meu sexo mesmo. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você, vem. Caralho! Magneto. Esse é o testamento de Chávez, Javier. Tudo o que ele construiu, agora pertence a mim. Oh, já deram spoiler pra gente no final do primeiro episódio? Ou de mais algum outro episódio? Oh, mas corajoso, hein? Corajoso. Na hora que começou isso aqui, eu ainda achei que a gente tava vendo os desenhos antigos. Por conta, principalmente, nem do estilo de... Do estilo do character design no cenário, mas das cores. Tipo, esse tipo de coloração é a coisa que é muito mais difícil de ver nos desenhos de qualquer país que a gente tem hoje em dia. Porque, né? É pra se encaixar exatamente o que a gente tinha antes. Mais escuro, as sombras muito mais marcantes e tal. Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tem aqui o enterro. Stop mutants. Back to where you came from. Evolution is... Alguma coisa. Mutants, mutants. Start with mutants. Parece que tem CGI. Às vezes tem, com certeza. Isso aqui, por exemplo. Quer dizer, falei de qualquer coisa, mas... É, isso aqui, isso aqui, provavelmente, é. Com um filtrinho legal, até. Mais? Mesmo que a situação... O estúdio que vai animar é o mesmo de avatar linda de corra. Pior. Ah, Pierrot? Ei, saldo. Ô, Pierrot, cara. Pierrot fazendo a gente passar vergonha, cara. Pierrot foi animar a corra. Ficou horripilante. Mandaram embora. Fizeram de novo. Tudo tentaram arrumar. Meu Jesus. Nossa, Pierrot. Temos que acreditar. Aguarde. Aguarde. A gente ter que ouvir que X-Men está lacrando, tá? Aguarda a gente ver. Eles falaram que vai ter, obviamente, várias cenas dos X-Men verbalizando questões sociais. Assim como era feito desde que eles foram criados. Mas aguarda que a pessoa já vão estar falando. Olha lá, ó. Isso aqui está lacrando. Estão forçando nos X-Men. Não era assim antes. Não era assim. Já está tendo... Do trailer? Então lascou. Então lascou. Porque assim, pelo amor de Deus, nem... Nossa, papai. Não cansa de dar sermão. É que nem... É que... É a mesma coisa. De... O Maluco no Pedaço que lançou a série nova. Ah, não. Olha lá. Já estão querendo lacrar. Já estão falando que não sei o quê. Já estão se vitimizando. Já estão falando de racismo. Eu falo, meu amigo, você não... Você não abriu os olhos nem o ouvido para ver nada das antigas, assim? Ah, não. Cris. Cris, se lançasse mais um episódio hoje em dia... De repente, assim... Lança um episódio. O mesmo episódio dos antigos. Lança hoje. Aí eu falo, não, não, não. Já estão colocando essas coisas na minha série. Pegaram a cena do Homem de Gelo, lançaram os Poder dos Pais e ficaram lacrando em cima. Estão querendo dizer, então, que ser mutante tem alguma coisa a ver com... Com qualquer tipo de minoria de segundo. Não, estão lacrando de coisas. Mas bonito isso aqui, hein? Estão falando que tiraram os peitos e as mãos das mulheres. Nunca beijou uma garota. Ah, cara. Quando eu vejo essas coisas assim, eu só fico... Oh, porra, irmão. Eu não sei. Eu não devia ter. Mas eu fico numa sensação de pena. Não é pena. Eu acho que o sentimento é mais forte do que pena. O que vem mais forte do que pena? Não é dó. Não é desprezo. É uma coisa muito mais potente do que isso. É um... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei descrever o que é. Vai falar, tipo... Porra, é sério mesmo que você precisa ser assim? Indiferença? Talvez tenha um pouco de indiferença nisso. Então, insignificância é o resumo do que eu sinto quanto a análise de um ser desse. Olha e você fala... Pô, mas precisa? Tipo, você pode ser uma pessoa ruim. Você pode ser uma pessoa triste. Você pode ser uma pessoa amargurada. Você pode ser uma pessoa de muitos tipos de coisas. Você pode estar passando por etapas. Mas você precisa ser insignificante num nível de abrir a internet. Que você pode fazer qualquer coisa nesse planeta. ir lá pra falar que agora o desenho 2D da vampira, que antes tinha uma curva um pouco mais acentuada pra mostrar a representação visual do que poderia ser a ponta da nádega dela, está mais reta? É uma baixeza, assim, que é lamentável. É lamentável. É uma coisa, assim, que eu não consigo nem relacionar. Aqui, botaram preto. Não, isso aqui, isso aqui já, 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 já não curti. Já não curti. Olha aí, mulher de cabelo curto, já não curti. O que mais? Preto na tela, já não curti. Rosa ainda? Já tá lacrando. Ó, gravidez? Já não curti. Começou a lacunação do estimeiro. Chegou do momento certo. Olha aí! A Jean Grey tá grávida! Quem é que vai nascer? Quem é que vai nascer? Quem que a gente vai dar bem-vindo de volta? Bem-vindo de volta... Quem que vem de filho da Jean Grey? Bem-vindo de volta... Tem alguém que morreu há pouco tempo? É o seu filho, Guto? Não. Professor Xavier? Pode ser, realmente aqui. Ô, se nasce o Xavier aqui de novo, é sacanagem, tá? Aí é sacanagem. Olha o tamanho, meu mano. Nossa, mas é muito doido ver essas cores, cara. Essas cores. Isso aqui é o que a gente tinha que ter visto em Naruto, tá? Finalmente, X-Men suprindo a falta de Naruto. Que a gente viu a Kyuubi usando o Suzano, mas a gente não viu o Suzano montado na Kyuubi. Aqui. Isso aqui foi inspirado em Naruto, ó. Kyuubi usando o Suzano. E o Suzano montado na Kyuubi. Tome os dois. De uma vez só. Meu amigo. Amém, meus X-Men. Não, nem eu tô passando isso. Ô, mas... Imagina a situação deles treinando pra chegar nesse momento aqui. Falando o seguinte, Logan. Quando a gente tiver uma certa situação, eu vou gritar, Logan! E aí, você vem correndo. Eu pulo no seu ombro e você me carrega, tá? Qual um cavalo pra fronte da batalha. E aí, pronto. Foi montado. Tome. Segurando o bastão ainda. Com cara de mal. Amém, meu X-Men. Amém, amém. Amém. Rapaz do Senhor. Esse selo aqui vai aprontar, tá? O selo Marvel Animation vai aprontar. Magneto. Esse é o... Não, é essa regatinha. Tava todo mundo curtindo o verão. Cara, eu vou te dizer que essa série é muito mais 3D do que parece, tá? Parece um tanto, se for olhar com detalhe. Mas eu não sei o quanto é 3D ou se até se é total. Total não, mas... Tem muito 3D. Muito 3D. Tudo isso aqui é 3D. A mim, meus X-Men. Ah, aquele take era 2D. Agora é 3D de novo. O que significa o quê? Que a gente conseguiu um nível de 3D muito bom já. Pra conseguir botar filtros e tal pra funcionar dessa forma. Ó o buchinho. Ih! Corinthians? Corinthians? Ô meu Corinthians, finalmente aparecendo, sendo representado. Não é isso do galo, não. Aqui é Corinthians. É o poderoso. Não vem com o galo pra cá, não. Tudo o que ele construiu. Agora... Ô, mas esse Magneto... Esse véio... Não era dentro, não era? O bicho tá no esquema. Que ele construiu. Ó! O tamanho do homem. Agora pertence a mim. Gostei, gostei. Gostei. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.